Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Diz, hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui uma pequena gameplay com a Rampart, como ela levou um buff recentemente, eu acabei de trazer aqui uma pequena gameplay com vocês, a gameplay está insana, por isso deixa já o like, compartilha o vídeo que é muito importante e não se esqueça do mais importante de subscrever o canal, é isso aí, tamo junto, desfrutando a gameplay, sem mais arrolação, bora para o vídeo, fui! Fala aí rapaziada, aqui estamos nós no mapa FireRange, está aqui experimentando aqui o Spectre, vou estar a pegar o Spectre, vou jogar aqui com o Crash. Fala aí, está tudo por ali Fala aí, não pode dar mole, né? Não é isso? Mas o cara matou? Tá de brincadeira comigo, filho Tá um bocadinho salgado, né? Olha lá, né, team aí? Não vai ficar aí parado, né, team aí? Tá? Não vai ficar aí Não vai ficar aí, não vai ficar aí? Não vai ficar aí? Só um bocadinho, isso aí vai ficar aí E aí Não vai ficar aí, né? Não vai ficar aí, né? Não vai ficar aí, não vai ficar aí Não, 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 não. O cara está ali no campo, ele é ali Foi 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 Não Não, não Não, não Descubou Não, não Eu expliquei com a cap, velho. Ninguém usa cap mais, tio. Atiração comigo, velho. Caralho, vitória. Graças ao drone arrombado. Caralho. 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 Oi, 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 oi. Não. Fungu, time. Parado tio, também quero! Bora lá, nós estamos aqui no strike velho! Estamos aqui no strike caralho! Bora lá! A nova atualização está aí, estamos aí para jogar Vamos ver se começa a trazer mais conteúdo de Scott Eu estou tipo um camper aqui nesta área Olha lá, o strike team O que é isso? Não matei nenhum, nem outro O cara está ali no camper ali O que o strike team vai ir para a gente poder tudo Continua no camper então O que é isso? O cara apaga 70 pau 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 Eu não vou no turnão Será que está na umbrella? Apaga 70 e 108 Dá uma tellera, digamos Mérida, muda Mérida, cuidando Vai Bryั้, diga Eu não matei ela ainda, velho, é louco O que é isso? Não, não, não É obedece�, tá medece� Ah, tá decidação comigo Trike Team não dá Trike Team não dá pra aquiar, sou noob 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 35-10 é isso aí rapaziada, eu vi que tava ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like aí E se inscrever no canal que é muito importante É isso aí, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo É nóis, fui!